Salve galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Monty. Fique ligado que no mês de novembro tem a Black Monty. Aproveite aí, use o cupom BLACKMONTY e ganhe 10% em todo o site. Na Monty você também encontra todas as cartinhas, tem aqui todo dia a promoção do dia, tem acessórios, tem muita coisa legal pra você montar todos os seus decks. E na Monty você já encontra Ixalan, todas as singles e produtos selados de Ixalan, já tem na Monty. E você também pode usar o cupom FOGUETE05 e ganhar aí 5% de desconto nas suas compras. Bora pra mais um jogo, bom jogo. Essa primeira rodada. Boa noite. Valeu. Eu adoro quando as pessoas que eu vou jogar conta, mandam assim ó, saí da live e volto quando a gente terminar. Nos muligar temos apenas um terreno, que a gente vai equipar. Vou tirar um brainstorm, eu acho. Vamos nessa. Mana Branca. Quase que eu passo aqui. Eu acho esses terrenos novos maravilhosos, mas estou com um pouco de medo, talvez, de me confundir essa montanha. Aquele BW maroto do nosso amigo. Aqui, aqui, eu poderia destruir uma Balsiland, né? Não seria interessante destruir uma Balsiland. Mas eu vou rampar. Quero tirar manas do baralho. Vou pegar uma ilha. Pronto, mais um terreno. Isso. Um BW vai ser tenso. Castgate? Tá. Castgate é triste. Castgate é complicado. O que ele vai jogar fora? A gente tem quem triplo. Tem removal. Jogou. Meu Ponder. Será que ele jogou meu Ponder? Vou fazer um brainstorm aqui. Hum, interessante. Eu vou voltar duas manas, né? Opa, era azul. Vou fazer uma tap. Não tenho CS. Vamos passar. Primeiro que eu tenho dois terrenos no topo, né? Bom. Lembas. Lembido. Lembas foi lembido. Um, dois, três, quatro. Dá pra fazer uma Terror, né? Mas essa Terror aqui eu acho que é fazer e morrer. Ah, eu deixei a outra mana virada. Bom, Tainhavá. Tainhavá. Vamos levar essa Trabem. Vamos levar essa Trabem. Levar essa Trabemzinha. Aqui é um jogo. Vai demorar um bocado. Trabemzinha. Fala, Max. Eita. Bom. Vê aí que você vai tirar da gente. Olha aqui. Não deu certo, mano, de alugar hoje? Eu também fiquei com esse receio, mas acabei que eu consegui alugar, mano. Tirou o Bolt. Tá no mesmo aqui, né? O problema é que eu vou comprar mais uma mana. Vai lá. Eu vou tomar a espadinha aqui, né? Ai, ai. Três manas. Um, dois, três. Dá a mana em pé. Tá lá. Não tem muito pra onde ficar correndo aqui, mano. Tá vendo a espadinha? Essa a gente já sabia. O negócio é que eu comprei mal, né? Comprei muitas manas. Ponto lembas. Agora é hora de comprar um draw bacana, né? Hora de comprar um draw bacana. Outra balse. Comprou o mesmo número de cartas, porém... Essa é uma carta bacana. E vão passar. E já é uma mágica aqui, né? Outra espadinha. Não, cast down. Bom, tem o que fazer. Poderia tentar fazer... Poderia tentar fazer ele proteger? Poderia, mas... Aí eu comprei mal demais. Outra mana. Vamos lá. A gente tem muita chemtrip, drawles nesse deck. Tomou dois castiguetes, mas vamos ver que nem é o problema. Tomei ninja. Tomei ninjutsu. Tá. É isso. Pronto. Outro lendas. É, ele... A gente comprou muita mana. Agora a vez dele comprar muita mana... É adiante. Vai sacrificar token, né? E é isso. Vai tomar mais três ali. Ele vai fazer outro bicho com outra token. Só... Só passa. Mais uma carta. Beleza. Mais um. Eu posso comprar aqui pra matar tudo isso, hein? Ganho nada, então. Três. Já dá treze. Outro add. Não é legal. Ele novamente sacrifica token. Mas aí eu tomo o equipa e descarto aqui. Não faz nenhum sentido. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estou tomando oito nessa board, né? Tá lá. Ele tem seis na mão. Tá bem protegido. Outro lendas. Mais uma. Outro lendas. Outro lendas. Mochila. Tá comprando tudo o que quer. É isso. Cinco na mão, a gente tem zero. E ele tem uma board. Tá muito matando a gente. Vou comprar um draw aqui, né? Só por comprar. Algorofo Bolas. Defiring. Dá mais uma. Acabou um pântano. E um CS. Tá. Pra próxima. Vamos pra próxima. Quem a gente quer contra ele? Eu acho que o Fumes não. Ganho nada. Talvez sim. Um monarca a menos. Penrisa a menos. Queremos exilar artefatos? Acho que não. Acho que eu vou deixar o monarca aqui mesmo. É isso. Não tem muito o que mudar, não. Não tem muito o que a gente inventar aqui agora, né? Vamos nessa. Bora lá. Vamos começar. Vamos. Aqui. Mano é virada, vai. Mano é virada, vai. Franca. Parece uma ilha. Cuidado pra não errar aqui. Castiguente, é. Já sai que ele vai tirar, né? Vai tirar o Ponder de novo. Tirando essa aqui em trip. Paurofio Bolas para o Loren. E aqui fazer uma da virada. Tá jogando. Outro Castigate, cara. Bom, já sabe o que a gente tem. Tirou a Loren. Falcimana. Bora eu já ia usar pra comprar, né? Bater um. E novamente tô comprando só os terrenos, hein, Deck? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu rampei um só. Campei tudo isso de terreno. Não. 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 Tem 2 castigate. 2 minus. Espadinho. Passa e vai o Balga. Ele tem 4 na mão. Core Skyfish É voltar a espadinha também Eu vou dar o édito Cara, eu comprei só terreno deck Pelo amor de Deus Sai de mim Lembas Cadê minha Skintrip? Eu tinha uma só e perdi Cadê minha Skintrip? Brainstorm Ok, vai buscar o Lembas E o cara vai fazendo a jogada dele ali E eu não consigo evoluir Vai comprar o Monarca agora Vai O deck O deck Ah, eu vou pegar a Lauren Vou comprar três cartas Terreno Tá bom Tá bom Boas cartas Boas cartas Não vou tomar um terceiro Castigate não Tablet, a gente já sabia Tá de boas Lembas É que eu precisava de uma nula Precisava de uma nula Pego Duas Quatro Vai Marcela É um pombo Uma carta Vai lá Essa é a carta que a gente tem que proteger Duas mãos Aqui Vai tentar anular Se a gente anular E o jogo voltar pra gente A gente tá bem Pode Skyfish Pra Lembas Tá Então parece que vai voltar É o jogo Outro Três, quatro, cinco Certo Fácil Oito, nove Tô com vontade de fazer um édito aqui Quatro, três Quatro, três Bater pra acabar o jogo agora Oito Bom, ele não tem outra removal Ele tem Perfeito Beleza Lenguas feitas Agora que eu lembrei Para a carta Depois pro fundo Eu vou anular isso Porque meu bolt não mata Burn Algor Fire Criar mais um deck Criar mais um Pra uma carta Bater Pode Cinco de dano O deck Agora deu uma jogada Mas mesmo assim Parece que a nossa mão Não deveria Acabar tão rápido Sabe Vai tomar o Jorn Eu vou dar um bolt nele Só pra acelerar Um bicho Não Tomamos o Jorn Ok Aqui eu prefiro trocar E dar um bolt Na vida Elíquia Bom Tem o édito ali Né E Misturando Quater Seis Vai a oito Mana vai Esse velho dos pombos Mudou Esse velho dos pombos Mudou O meta do pauper Ótima adesão Sim mano Muito boa a carta O Leonardo Silva Deixou assim Os decks azuis Com uma cartinha Decks que não Demoravam pra ganhar o jogo Conseguiu Conseguem hoje Ganhar o jogo Um pouco mais rápido Sabe Teve um grande diferencial Ele ganha seis de vida Aqui na board Né Agora possivelmente Poderia ganhar nove de vida Tipo O W Familiar Gsk E esse Griggs Algumas matches Assim que esse Bichinho é muito bom Mais uma Comprar mais uma Bora Mais um Brainstorm Zinho E uma Lore E algumas cartas boas Pra gente comprar Isso vai ajudar Bater Seis E ganhamos Não contava com o nosso Olt Um a um Tá Um a um Ok Um a um A gente pode A gente pode fazer Alguma mudança Aqui Não né Não adianta Dá pra pescar Dá pra pescar umas cartas Buscar uma mana Vamos equipar Essa mão Duas manas vai Duas manas vai Toda vez No laque Ana Aqui Eu vou fazer mana em pé Eu vou passar Eu vou passar Buscar uma dual Fácil Buscar uma vermelha Eu quero a Lore A Lore Pra poder comprar Mas Vou prestar De semana A vermelha Em algum momento Opa comprei a outra Comprei a outra Vamos passar Ele tem sete na mão Fiz a mana Fiz a mana Fazer um Algor Pescar alguma coisa Aqui Uma Lore Mano Bordo Mana Tepe Uma, duas, três, quatro Cinco manas Espadinha como vem Ó Bom Algor já fez a parte dele Ali Bora Skyfisher Eu vou anular Porque eu não quero Essa espadinha Voltando pra mão dele Não Tá Vai voltar De qualquer jeito Mas pelo menos Essa morna Canhonada Hum Duas, três, quatro Cinco Uma mana Né Filha E édito Passar Passar Embas Aqui A Lorem Eu não vou Ciclar Vou voltar De monarca Dá uma E é isso Por mais que ele mate Se eu não tomar o monarca dele Eu tô bem feliz Algor, beleza 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 Pornice Vai Bora Skyfisher Comprar Comprar aquele Boltzinho Agora Caraca Mano Acho que eu vou No garantido Aqui Vai que o Brainstorm Não acha A remoção Garantido Aqui Mano Duas, três, quatro Cinco Cinco O Draw do monarca É Passar Passar Prenda Vermelha Testidão 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 Terminente Testidão 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 Está suave Está de boas Eu tenho Agora Eu vou Ciclar Loring Ok Ok Vai voltar A espadinha Então Vai Prolongar Eu vou Fazer Só A mana Vou Passar Beleza Ótimo Draw A gente não gera muito valor Mas Geramos um valor Eu vou Anular Vai voltar O Quar não Lembras Caraca Eu sou o monarca Que eu estou sofrendo Coisa pro fundo Mochila Tá Assim E aí E aí Tinha o draw Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, com tanta removal preta boa, eu não gosto muito de Tornay, não. É bom. Vou responder. Eu quero a Kentrip na minha mão. Temos um pombo só. Beleza, faz parte. Temos menos tempo que ele agora. Tem quatro na mão. Comprou mana. Cochila. Está comprando um BW Comprador. Vou fazer um ponder aqui. Vamos que eu compro esse ponder. Um ponder. Paralhar os outros. Um pântano. Outro ponder. Nossa. Tanto faz aqui. Vou pegar um Brenço. Por isso que eu não sou fã de ponder. Paralhar. Batei um. E comprar o do Monarca. Mais um terreno. Parece que eu deixei no topo. Tá louco? Olha. Oscar e Fischer. Jogo longo, hein? Jogo longo que não acaba. Embas. E a gente é o Monarca. E um sofrimento para ganhar o jogo, né? Comprou uma. Comprou uma. Plate. Ok. Perdi o nosso bongo. Esse boltzinho aqui já no passe. Para não dar nada. Para não dar nada. Ponder. Ok. Legal, legal. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer o Monarca. Para não tomar édito, por exemplo. Olha o bolt. É. Ele que também compra. Eu comprei 10 a mais, né? Ele também está comprando muita carta. Quatro manas. Ok. Boas. Criou uma touca. Ok. Bladezinha. Monarca. Ainda bem que eu salvei. Aqui eu posso fazer canhonada e édito. Comprar. Aí eu volto de édito. A gente bate 5. Beleza. Foi a 15. Compramos uma. Mais uma removal. Caramba. Tribal de remoção dos dois lados aqui, né? Journey. Journey. Paga duas ali a mais. Tá bom? Fazer o quê? Ele tem duas na mão. Tem possíveis draus aqui. Tem um minuto a menos, mas temos muito tempo ainda. R sortida. Ele tem... Comprei 10 a mais que ele, mas não consigo acabar o jogo, né? Poucas criaturas contra muita remoção. Passamos Mais um terreno Idália e terreno Leão de vida Muita mana Ah, vai flipar Ok Flipou Mana Vai Dral do monarca Paralhar Tem três Loren é um bom Dral Todo turno agora a gente toma um E ele ganha um Vals Cinco na mão dele Seis na nossa Vai flipar mais um Tá de boas O nosso turno Tá? Cartas Cartas Fazer um brainstorming Só pra acertar o álbum Jogar terreno fora Dá esse édito Bora Acertar o álbum Édito 1, 2, 3, 4, 5 Cobra 1, 2, 3, 4 Eu vou passar Dois Vamos ver se nossos bichos ficam na board É difícil Mais um 23 Lembas 5 na mão Eu tenho 11 só no deck Outro Lembas Só 11 no deck Cara, tá difícil 24 dívida Comprou Mais uma Primeira coisa A gente vai bater Beleza Vamos colocar Piste Outra terra Passar A nossa board agora Tá na pressão, né? Essa board agora Ui, comprei uma carta maravilhosa aqui Eu tomo 2 Ele ganha 2 Mas a gente já tá batendo bastante Estamos a 15 Eu acho que eu não morro nesse artefato Mas fácil eu morrer Porque acabam minhas cartas Dust to dust Vou gerar manas aqui Vermelha Beleza Fez dust to dust Até esse bicho É um passarinho Manas CS É outro passarinho Nosso turno Ah, a gente pôs pressão na board Bater Quanto estamos batendo 10, 11, 12, 13, 14 Ela é tal na volta Beleza Não precisa fazer nada Ponerca 5 na mão Ele tem um lembas ali Mandou um GG GG Um jogo difícil Mas conseguimos ganhar Boa Tchau 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 Obrigado.